Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É, Nubank começou a liberar os limites. Aqueles 3 milhões que o Nubank divulgou que teria agora a aprovação no mês de agosto começou hoje, conforme eu falei para vocês que seriam no mês de agosto a partir de segunda-feira, dia 2. Na live do domingo, dia 1º de agosto, eu falei que a partir de amanhã, no caso seria hoje, segunda-feira, o Nubank começaria então a liberar os limites conforme nota. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado, Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado, Leandro. Fique com Deus e até mais. Gente, o Nubank começou no dia 2 de agosto, segunda-feira, a liberar em massa os limites dos seus clientes. Pois é, aquilo que eu havia falado também se confirmou. O Nubank está aumentando o limite de clientes de R$50 para R$100, de R$100 para R$200, e assim sucessivamente. E tem clientes também com altos limites sendo também transformados em mais limites, dando aí a alegria da galera junto ao cartão roxinho do Nubank. Primeiro, vamos entender a nota que o Nubank deu. Depois, vamos na nota da aprovação, onde o Nubank aumenta os limites da galera. Veja, Nubank vai aumentar o limite do cartão de crédito para 35 milhões de clientes. A liberação acontece ao longo de 12 meses e começa em agosto com 3 milhões de clientes. Serão cerca de R$26 bilhões liberados graças a um novo modelo de desenvolvimento pelo Nubank para democratizar o acesso ao crédito no Brasil. Vamos onde ele fala dos limites que vão ser liberados, tá certo? Esses aumentos, que representam cerca de R$26 bilhões, serão oferecidos ao longo dos próximos 12 meses. Até o final de 2021, cerca de 10 milhões de pessoas já terão mais crédito liberado. Isso é possível graças a um projeto que envolveu anos de pesquisa, análise e teste para chegar a um novo modelo de crédito. No Nubank sempre tomamos as decisões colocando o nosso cliente no centro e o aumento de limite do crédito sempre foi uma reivindicação importante, diz Jacobi Sisk, diretor de ciências de dados. O roxinho, um cartão de crédito acessível e sem anuidade, foi o nosso primeiro produto. Quando ele nasceu, o mercado brasileiro era dominado por alguns poucos bancos tradicionais e produtos financeiros sem tarifa abusivas eram praticamente inexistentes. Conforme fomos crescendo e ganhando cada vez mais clientes, começamos a ouvir um pedido constante. Nubank, aumenta meu limite. Mas a gente sabia que precisava ser cuidadoso com este pedido. Afinal, em um país com índices baixos de educação financeira, limite em excesso pode levar ao endividamento. Ao longo dos próximos meses, o aumento de limite acontecerá aos poucos para pessoas que atendam aos requisitos considerados na nova análise de crédito. Nossos clientes serão avisados pelo aplicativo e por e-mail, assim como já acontece no processo atual. Não liberamos limite de forma manual nos nossos canais de atendimento. Então é bom ficar de olho nessas notificações. Esta foi a pauta que o Nubank deu referente aos limites, que começou hoje, agora dia 2 de agosto de 2021. Agora vamos a outra nota onde foi publicado que o Nubank começou a liberar. Inclusive, eu já recebi e-mail de membros que eu vou mostrar para vocês. Nubank aumenta o limite do cartão de crédito de clientes. O Nubank começou a aumentar nesta segunda-feira, dia 2, o limite de cartão de crédito dos clientes que possuem conta na fintech. Até o final deste mês de agosto, cerca de 3 milhões de pessoas devem ter seus limites reajustados. A empresa havia anunciado a decisão na semana passada, dizendo que a ideia é que até o final de 2021, cerca de 10 milhões de clientes recebam o aumento. Em 12 meses, esse número deve chegar a 35 milhões, ou seja, uma boa parte dos poucos mais de 40 milhões de clientes que a companhia tem. Na verdade, o Nubank tem 45 milhões, mais ou menos, de clientes. E desses 45 milhões de clientes, eles anunciaram que 35 milhões têm cartão de crédito e que vão passar por análise de crédito. Na verdade, é isso que vai acontecer, logicamente, a nota, né? E aí, nós temos aí uma quantidade de clientes que agora no mês de agosto vão receber, os 3 milhões de clientes vão receber aumento de limite e até dezembro de 2021, 10 milhões mais completa o ciclo dos clientes que vão receber aumento de limite, reajustando o limite desses clientes aí, tá certo? Diversos clientes comentaram através do Twitter que os aumentos já estão de fato acontecendo. O assunto do Nubank chegou, inclusive, a entrar nos 3 tops com mais de 5,5 mil tweets até as 12h30, horário de Brasília. Confira abaixo alguns dos comentários de quem já recebeu aumento de limite do cartão de crédito neste primeiro dia útil, agosto, né? O Nubank simplesmente dobrou o meu limite, o arcanjo comentou aqui, né? O Jadel respondeu assim, daqui pra frente é só pra trás, agora vou falir mesmo. Valeu, Nubank! 6.800 dele. O Luan Vinícius, Nubank dobrou o meu limite, por favor, alguém dobra o meu salário também, que maravilha! O Tamires, Nubank, pelo amor de Deus, eu sou estagiário, 4.350. Amanda, novo limite de 80? A partir de agora, seu novo limite pré-aprovado é de 80 reais. Que maravilha, Amanda! Era 50 e foi pra 80, né? Aumentou 30 reais. Que beleza! Bruno, Nubank aumentou 50 reais no meu limite. Ei, Anitta, obrigado, né? Diz aí o Bruno. O membro do canal Marcel Pinheiro, ele falou o seguinte, Leandro, estou passando pra informar que o Nubank aumentou o meu limite de 14.750 para 16.100. É, aquilo que eu havia falado vem se concretizando, onde eu disse na live pra vocês que muitos teriam aumento de 50 reais reais pra 100. Aqui nós vimos 80 reais. Outros de 50 pra 100, né? E por aí vai. Então, eu gostaria que caso vocês estivessem assistindo esse vídeo e puder comentar aqui embaixo do vídeo qual foi o seu limite pra galera acompanhar também, seria interessante a gente saber qual é o limite que você teve junto ao Nubank. Mas fala a verdade, não minta não. Comenta direitinho pra gente poder acompanhar aqui qual é a evolução dos limites que o Nubank deu essa propaganda. Realmente foi um espetáculo, todo mundo comentou sobre o assunto e agora, mais uma vez estamos falando, trazendo aqui os limites que vem sendo aprovado pelo Nubank, tá certo? Explicação dos aumentos. De acordo com a Fintech, será possível liberar aumentos por causa de um trabalho de dois anos de análise e teste na construção de um novo modelo de concessão de crédito. A marca diz que realizou uma grande pesquisa que foi encabeçada por diferentes times de ciência de dados, de engenharia e de analistas de negócios. Os milhares de clientes beneficiados representarão uma injeção de cerca de 26 bilhões em crédito até julho de 2022. O diretor de ciência de dados do Nubank, Jacob Sisk, defendeu que o aumento escalonado serve para ordenar a distribuição do crédito e não estimular os gastos descontrolados. Temos agora uma capacidade ainda mais precisa de projetar os gastos dos consumidores, argumentou o CISC. Bem, muitos aqui vem comentando aqui no Twitter que são estagiários, que não tem condição de gastar esse valor e tudo mais e mesmo assim o Nubank liberou. Então, não sabemos qual é o modelo de dados, literalmente, que ele está usando para poder dar esses aumentos de limite. Mas, vocês viram que ainda tem pessoas que estavam com 50, acreditavam que ia para 300, só aumentou 30 reais, para outros aumentou 50 reais, para outros 100 reais, 200 reais e por aí vai. Vamos acompanhar. Vamos ver aqui embaixo do vídeo qual vai ser a evolução dos limites que foram liberados pelo Nubank aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, que sai aí mostrando para vocês a liberação em massa da primeira rodada dos 3 milhões de clientes do Nubank que até agosto vai se consumar, liberando o limite do total de 26 bilhões que acontecerá até o ano que vem, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Heitor Araújo, um grande abraço! Ivanildo Cardoso, um grande abraço! Ariel Devin, um grande abraço! Thiago Silva, um grande abraço! Thiago Cardoso, um grande abraço! Wesley Martins, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus!